E aí pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu falo boa tarde pessoal, porque aqui já tá tarde já viu? Já tá, faz 5 horas, acho que é umas 5 horas da tarde já Aí por isso que eu falo boa tarde né, mas Primeiramente, já quero agradecer a Deus por mais um dia né Que tá se indo né E que Deus abençoe, cada um de nós, que nós tínhamos uma boa noite né pessoal Então gente, aí o vídeo de hoje é um vidinho, né, mostrando da roça né Vou dar o vídeo hoje né Que é de tudo um pouco né pessoal, como falei pra vocês Aí vou dar uma ração pros peixes né E vou colher ali um cacho de banana Que é um cacho de banana maria pessoal Vocês já viram dessa já? Então aí vocês vão conhecer essa banana maria hoje viu Aí eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Então aqui pessoal, com um restinho de peixe né Aí tem que alimentar né O bichinho tá animado O bichinho é bom, quando a gente quer comer um né Aí já tem né pessoal O bichinho tá comprando né Aí tomar na roça tem que ter de tudo um pouquinho hein É peixe, é galinha, é um porco, é uma ovelha Uma vaca pra comer o leite Por enquanto não tem uns porco não Mas tô mais preparando pra comprar Porque esse período de fecho agora tá caro No final de ano né O pessoal gosta de aproveitar um pouquinho hein Os criadores né É o tempo deles vender mais caro um pouquinho E eles também tem razão né Porque a trabalhada é pesada né pessoal Só que eu vou deixar pra comprar lá pra janeiro Se Deus quiser Já tem que tá mais barato um pouquinho Aí Já tem que eu vou comprar Agora vamos colher a banana agora né É Já tá passando do ponto já de colher Vocês estão animados então? Tô fazendo a festa E também pessoal, graças a Deus Hoje tá um dia maravilhoso viu Foi um dia maravilhoso hoje Todos são, mas hoje tá O céu tá maravilhoso Tá bem gostoso hoje Porque ó Nubrado, chovendo As garonhas de chuva né Hoje tá um dia muito bom hoje Tava muito quente aqui Tava quente demais ó Esse aqui também pessoal Lá logo tá bom tirar ó Ele ainda vai mais uns 8 dias aí Pra poder tirar ele Mas Lá logo ele tá bom Vamos lá Aí pessoal, é o seguinte Eu falei banana maria Vamos explicar pra vocês viu Pra gente ficar curioso Quando eu plantei esse sítio de banana aqui Aí a minha mãe veio e olhou né E achou muito bonito Que ela gosta também Aí ela Ela Diz qual é o meu Qual é Eu quero uma torcida de banana Dessa daqui Aí a senhora pega e escolha Se a senhora quiser A senhora fala que eu vou Deixar pra senhora Separado Eu que der Os frutos aqui As banana que der Eu levo pra ela né Aí hoje Eu já tirei um já Pra ela Mas hoje tem um caixa ali Que tá na medida Aí eu vou tirar E vou levar pra ela Na casa dela Lá no povoado Aí vocês vão mais eu Viu Vamo lá Já tá madurando Olha aqui como é que tá Ó Tá Só tão maduro Você tá rachando Tá vendo aqui ó Tô Aí você tá no grau viu Tá na medida Tira aí ó Bem graúdo Bem Bem reforçado mesmo Olha louco Não tem enxu O enxu gosta de Esarrachar aqui por dentro Aqui ó Quando eu saio as carreiras Aqui ó Que que é o enxu não É grande viu Aí que maravilha Aí é a banana maria viu Imagina não pessoal Eu brincando É banana Banana maçã viu Que é o nome da Eu falo banana maria Porque o nome da minha mãe é maria Aí eu vou ter o nome dessa torceira aqui Banana maria Todos que der dessa torceira É dela É Ela é bem idosa já Minha mãe Ela tem Quase 90 anos já Graças a Deus Aí o nome dessa banana aqui É banana maria Né? Né? Ué Olha o enxu Olha o enxu Olha o enxu Olha o mano Bicho tão bravo E pronto eu corto ele Né? É deixa quieto Deixa isso aí fora Por isso que o fogo é sozana Tem a cabeça inteira pessoal Bicho tão bravo Bicho tão nervoso É que tu não quer entender Lá pra só mexer nele Eles vão se vingar Mas então sai da mesa errada É que eu tô mexendo direto Né? Aí Se ele mexer com ele Olha que pesadão estrito aquilo Né? Então é isso aí pessoal Eu A minha É Eu abri esse canal no Youtube Pra mostrar pra vocês de tudo um pouquinho da roça né? Porque Eu Tanto eu trabalho na roça O meu feno produto de limpeza Gosto de comprar um bode Porco também Aí de tudo um pouquinho Vou passar pra vocês Viu? Tá isso aí Aí pessoal Mas o meu Foco mesmo é roça Vou passar pra vocês Porque agora também tá o período de verão né? Aí eu não vou Vou mostrar o que pra Assim As minhas Escultura aqui Que é o fumo Então Não é o período ainda não Mas Vou mostrar muitas coisas da roça pra vocês Se Deus quiser Viu? Vamos lá Vamos lá Só ligar É Não pode ficar assim não Ela falou Ela falou Porque ela é morena Mas é não É morena só a cor O coração é O coração dela é de ouro É Aqui ó O cacho de banana maria A gente vai comer A gente vai comer esse cacho de banana Já não tem umas horas né? Essa que ficou boa Ela falou pessoal Que como eu falei pra vocês já né? Se queria lá uma torcida de banana nele Põe essa aqui Escolha da senhora Como eu já falei pra vocês já Aí tá aqui Tá entregue Fizemos a entrega Fizemos a entrega Pode não? Não pode não Não pode não Ela tá cansada já Pessoal vai assim mesmo né? Passamos É 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 Então Aqui é um exemplo de vida Oi A senhora é um exemplo de vida Tem que mostrar Uma joia rara Eu tenho um sabe Dessa 6 vezes nem eu Quant啦 É diferent, né? É isso mesmo Deus faz tudo Do seu jeito né? Então cada coração tem um rito É, cada um tem Mas esse aqui passa a minha mãe, viu? Filho de ouro É verdade, meu louco Eu gosto muito da minha mãe, graças a Deus Meu pai, minha família toda, né? E eu amo todos meus filhos, graças a Deus Foi isso aí, pessoal Criei no castigo uma difícil inteligente E hoje, graças a Deus É assim mesmo, né? Hoje nunca tive A educação antigamente era mais rígida É assim mesmo, né? Tudo igual a luz Eu vou ligar aqui um pouquinho a luz Vou mostrar pra vocês, pessoal Aqui, ó O quintal dela aqui Bem agrandadozinho, né? Aqui, ó Um pezinho de limão, ó Olha como tá Tá carregado, viu? E aqui é as plantas dela Tem que podar um pouco, né? Aqui é um pé de graviola Aqui é um pé de ciriguela Esse grandão aqui, ó Não veio, mas ela morreu Aqui é um pé de cirugula dela, ó Fezinho de croque Aqui mais cirugula de novo Fezinho de croque, ele foi de padaminho, bezeu Ainda Os pés, nós olhamos pra namorava Mais cirugula de novo, ó Faz só que gosto de cirugula, viu? Fezinho de feijão, que não tem Não foi pra Fezinho de feijão de arranca, né? Faz só que o pintal dele, mas tem de tudo Um pouquinho, ó Pé de rosa, pé de fava É É Tem a cedeira também, né, mãe? Pra deixar Até meteolata, pessoal, ela tem, ó Só leva um corte, né? Aí bota isso aqui e para o sangue né mãe, se escorrer o sangue, aí deixa doer né, pimenta, pava, tudo misturado, a cideira, os pés de craviola, ela está safejando já, as florzinhas, o meu velho tem ajeito aqui, eles gostam das pratinhas, o meu pai é quem gosta muito também, eles moram aqui pessoal, eles moram no povoado, eles moravam no sítio, mas está um pouco distante, aí ela resolveu morar aqui no povoado né, aí é isso aí pessoal, então pessoal, aqui é meu pai né, é o meu velho, e aqui é minha velha, Maria, o nome dele é Antônio, e ela é Maria, Antônio e Maria, aí esse é mais um vídeo que eu estou apresentando para vocês né, lá da estrada da Pé de Bananeira, que é Banana Maria né, Maria Maria, aí, como eu falei, mais um vídeo né, apresento para vocês, aí se fica tudo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau mãe, tchau gente, fica com Deus, eita linda,